Música De novo contra o comando, mano É foda, né? Não diga mais nada Aham Caralho, da onde eu levei? Da onde eu levei? Pô, na moral Agora eu me espantei, malandro Ai, caramba O cara tá criando todo RPG em mim Pô, parece que é só eu que tô Nessa equipe aqui, velho Na moral Ah, quer saber? Foda-se também Ah, minha RPG bugou, mano Ai, vou levar Caraca, que loucura Pô, ficar no camper aqui, olha Vagabundo me tacando RPG Ah, não Todo mundo me tacando RPG, porra Que merda Lá no cu Olha, esse mata-mata é mó da hora, mano Moral Ah, olha aí Tacando RPG em mim, velho Caralho Para de tacar RPG em mim Pelo amor de Deus Porra Ah, não Eu caí aqui Caralho Peraí Vai, boneco Sobe logo, velho Puta que pariu Eu caí Eu caí aqui, mano Eu caí Tu caiu? Caramba Ah, bora rodear aqui pelo lado Na moral Ai, caramba Caí aqui Pô, eu caí aqui nessa merda Como é que eu vou subir aqui? Onde é que é entrada? Onde é que é entrada nisso aqui? Na moral Puta que pariu, hein Ah, não consigo, velho O que que o Makito tá me mandando mensagem aqui? Sei lá quem tá mandando aqui, mano Caralho Nossa, mano Ah, como ele me matou Ô, mano Na moral Tá mó difícil essa merda, hein Toma aí Então Puta que pariu Eu me sinto bem fodido nesse mata-mata, hein Não levei um nego ali Caralho Que mata-mata Filha da puta, cara Eles nascem em cima da montanha Atacando a porra do RPG Na moral Caralho Toma, dono do RPG Nossa, puta que pariu Nossa, puta que pariu Nossa Porra Ah, na hora eu ia sair daqui Nossa Meu personagem é O mais filha da puta possível, né Caralho Que personagem Não É nem culpa do meu personagem, mano Na moral Olha aí Caralho Ah, eu caí na pedra Porra Na hora que eu ia atacar RPG no cara Eu caí da pedra Porra Vai tomar no meio do cu Manu cu Toma Moral, tio Tô bem fodido aqui, hein Deixa eu Galera Quer marcar só eu Essa merda Vai tomar no cu Caralho O vagabundo Tá me marcando aqui, hein Porra Eu tô bem fodidão, hein Fodidão Deixa eu pegar um colete aqui, né Porque, porra Parece que só tem eu Na merda desse mata-mata Aqui, né Que todo mundo quer matar eu Rola Rola, personagem Filha da puta Caralho, mano Caralho Para com essa porta Tremendo tudo aqui Filha da puta Nossa Levei dois Não, só um Ah, o pessoal Tá me fodendo Nessa merda aqui Todo mundo tá atacando RPG em mim Caralho Para de atacar RPG Meu Deus, cara Pra que tentar RPG assim Não há necessidade De tanta violência Na moral, tio Olha aí, cara Tá atacando RPG em mim Porra Eu tô indo na moral Com a porra da arma Aqui, vagabundo Vai e taca RPG Vai personagem, caralho Sobe aí Mano, eu tinha gravado Outro mata-mata Só que aí eu apaguei Sem querer A porra do vídeo Nossa, mano Que raiva Ah, não Boneco doido Caralho Nossa, na Cara Ah, vou levar Caralho Não levei, malandro Eu vou levar Eu sinto que eu vou levar Aqui, mano Na moral Ah, onde o cara Me matou, velho Porra Bora, galera Bora gerar O pelado A porra com RPG Na moral Bora virar O placar, velho Dá pra virar Ai, caralho Ai, caralho Minha costa Pela costa Ah, não Dá pra virar Essa porra ainda, galera Na moral Nossa senhora Caralho Caralho É uma apelação Que puta que pariu, né Ai, caralho Porra, vagabundo Se cansa de tacar RPG Em mim, não Hein Ah, levei Vai, a gente Virou o jogo Porra Mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata Na moral Eu não tô vendo Ninguém, mano Caralho Que loucura Ah, não Personagem Não cai não Porra Não cai Personagem Caralho A gente tá quase Pra ganhar Caralho Aê Porra Ganhamos, mano Yeah Viramos no final Mano Pensei que a gente Ia se ferrar Bonita nessa merda Aí sim, hein Aí sim, malandro Tá louco Yeah Exclui do gamer